Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor Autor, Pedro Dong Título da semana 2, Destinatário Timóteo, parte 2 Segunda-feira, ler com oração, Isaías, capítulo 55, versículo 11 Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei A função da palavra profética e a operação do Espírito O título da mensagem desta semana é Destinatário Timóteo, parte 2 Nela veremos a preparação do jovem Timóteo e suas experiências vividas junto do apóstolo Paulo Bem como a importância da cumplicidade adquirida entre os dois na obra do Senhor Não é fácil transmitir o encargo das duas epístolas a Timóteo Seu conteúdo é denso Nelas o apóstolo Paulo falou sobre a fé objetiva, a economia de Deus e a palavra saudável Também em contrapartida, falou das fábulas de genealogia sem fim e ensinamentos diferentes Deus nos indicou as duas epístolas a Timóteo para o tempo de hoje Pois seu encargo é nos preparar para o final dos tempos Isso nos dará uma visão panorâmica do motivo pelo qual essas epístolas foram escritas e também da situação da igreja Essa contextualização nos ajudará a entender melhor o que há por trás de cada versículo Não pretendemos fazer uma explanação de cada livro da Bíblia Nem somos especialistas em fazer comentários versículo por versículo Não temos essa intenção Nosso encargo é expor à igreja a palavra profética A palavra que o Senhor fala à sua igreja no presente momento Querido leitor, você sabe exatamente o que é a palavra profética e qual sua função? Vou dar um exemplo Atualmente estou com um problema em minha mão direita Ela não consegue se movimentar adequadamente porque perdeu em parte o contato com o cérebro Que ocorre por meio do sistema nervoso Isso nos dá uma ideia de quão importante é a ligação dos membros com a cabeça A fim de receber os impulsos elétricos Espiritualmente falando, os impulsos espirituais para o corpo se movimentar Vêm da palavra profética Quando Deus nos dá a sua palavra, não é meramente para aumentar nosso conhecimento bíblico Nem para que possamos entender e falar uma boa doutrina A palavra profética é para Deus operar em favor da igreja Quando meu corpo precisa de água, o cérebro envia um comando A mão precisa entender que a cabeça quer que ela pegue o copo e leve a água até a boca para esta beber Efetua-se então uma operação em benefício do corpo Portanto, a palavra profética é para o operar de Deus hoje de acordo com sua vontade Essa, em suma, é a função da palavra profética Além de nos fundamentar nas Escrituras e nos trazer o pleno conhecimento da verdade Outro ponto muito importante é a operação do Espírito Santo Deus enviou seu Filho em carne para viver como um homem Jesus foi obediente ao Pai até o fim, morrendo na cruz e realizando assim a redenção pelas pessoas Aleluia! Cristo foi aprovado por Deus que confirmou isso ao ressuscitá-lo O homem Jesus então foi gerado primogênito de Deus Deus o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo o principado, potestade, domínio, poder E de todo o nome que se possa referir em todos os séculos Louvado seja o Senhor Jesus, o Filho de Deus, está assentado à direita do Pai Assim declarou o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita e aguarda Enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés Salmos 110.1, King James atualizada Nosso Senhor, o segundo da trindade, Cristo Está objetivamente hoje assentado à direita de Deus Aguardando que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés E como o Pai vai fazer isso? Ele precisa da cooperação da igreja No entanto, a igreja sem o Espírito não é nada Quando o Filho ascendeu à destra de Deus O Espírito Santo foi enviado Por isso, Jesus disse a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém E aguardassem a promessa do Pai Essa promessa seria o derramamento do Espírito Que aconteceu no dia de Pentecostes Quando o Espírito então desceu sobre os discípulos Logo após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos Soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo João 20.22 Nós hoje o recebemos no momento em que cremos no Senhor Jesus No dia de Pentecostes, o Espírito de poder Foi derramado sobre cada um deles como língua de fogo E eles passaram a falar em dialetos que desconheciam Esse foi o início da operação do Espírito Hoje é o Espírito que opera sobre toda a terra E em todas as circunstâncias Por exemplo, um co-portor dinâmico Movido pelo Espírito Santo Sai à rua E ao contatar uma pessoa Ouve dela o seguinte Hoje tive um pressentimento de que Deus faria algo diferente comigo Quem operou isso? O Espírito O co-portor não tem capacidade de trabalhar na mente e na vida das pessoas Amado leitor Estamos na era da operação do Espírito Ele trabalha em todas as pessoas Inclusive em nós Falamos sobre isso para mostrar que a preparação do jovem Timóteo Foi totalmente pela ação do Espírito Assim como pode ocorrer com você ao ler esta mensagem Entretanto, o ser humano precisa consentir Pois tem o livre arbítrio E pode escolher entre a bênção e a maldição Graças a Deus Nós escolhemos sempre a bênção Pergunta de hoje O que é a palavra profética e qual sua função? Jesus é o nosso Senhor E a luz do Espírito Olhe da consistência A usar aúsica .. São esc津